Salve, turma! Esse será um vídeo rápido onde nós testaremos, então, a remoção de um nó na cabeça de uma lista duplamente encadeada que foi implementada no vídeo anterior, tá bom? Então, vamos embora aqui. Já fiz a cópia, né? Estou na parte 7 dos nossos códigos, que é uma cópia da parte 6, e nós temos a nossa função, o caso que nós fizemos aqui. Então, eu vou pegar o nosso programa TestList, que está dentro da pasta Apps. Como todos os vídeos eu tenho feito cópia dos códigos, vocês têm exatamente todas as versões, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse caso aqui, vamos ter essa nossa lista. Então, 10, 2, 4 e 7, que é a lista que nós temos usado nos slides. Então, vai ter uma lista 10, depois o 2, depois o 4, depois o 7, estou adicionando no final. Então, isso aqui, estou AddLast, 10, só para ficar claro aqui, 10, 2, 4 e 7. E o que nós vamos fazer agora, vamos tentar fazer algumas remoções. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar, de uma lista vazia, deixa eu implementar, deixa eu imprimir aqui a lista vazia no nosso programa, e eu vou tentar logo de cara remover da lista um elemento qualquer, 99 aqui, que não existe, mas a nossa lista está vazia. Só quero mostrar que o código vai funcionar nesse cenário aqui. Então, é um caso de teste que nós estamos vendo. Depois, vamos adicionar esses elementos e vamos remover, para todos os elementos, vamos remover a cabeça da lista. Então, eu vou ter aqui, remove 99. Vamos pular uma linha aqui. Eu vou copiar o mesmo trecho. A nossa lista é 10, 2, 4 e 7. Eu vou começar removendo, então, a cabeça da lista que é 10. Vai sobrar 2, 4 e 7. Eu vou remover, então, a cabeça da lista que vai ser o 2. Vamos ter, então, aqui o... Cadê, cadê? 4. Agora, a nova cabeça da lista é o 4. E, por fim, a nova cabeça da lista é o 7. Vai ser uma lista com um único elemento. Então, é isso que a gente faz. E vamos imprimir tudo, né? Tanto do começo para o fim, quanto do fim para o começo. Molitou bem, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar o make aqui. Vamos executar o nosso programa, que está dentro da pasta binTestList. Vamos ver o que acontece aqui. Bom, vamos lá. Inicialmente, nós temos essa impressão. A nossa lista está vazia. Então, tanto o ponteiro para o começo, quanto para o final, estão apontando para nulo e o tamanho é zero. Depois, eu tentei remover o valor 99 de uma lista que está vazia. Então, o que vai acontecer? Ele vai vir nesse if que ele não entra. Então, não faz nada daqui. Tudo bem. Depois, o que nós fizemos? Adicionamos esses elementos no final da lista, nessa ordem. 10, 2, 4 e 7. Nós temos essa lista aqui. 10, 2, 4 e 7. O último elemento é o 7, tamanho 4. Ao contrário, 7, 4, 2 e 10. Com o primeiro elemento igual a 10. Então, está batendo aqui. Essa é a nossa lista. A partir daqui, eu quero remover os quatro elementos. Eu vou remover. Então, eu vou remover da cabeça da lista em cada momento. Primeira vez, eu removo o 10. Então, removendo aqui o nosso nó 10, me sobra o quê? Me sobra, de fato, o 2, 4 e o 7. Não alteramos o nó final da lista. Então, continua sendo o nó 7. O tamanho da lista é 3. Se nós fizéssemos a navegação ao contrário, do fim para o começo, temos 7, 4 e 2. Então, o encadeamento está funcionando aqui. Aqui, o 2 está apontando para nulo. O valor anterior do 2 está apontando para nulo. E o lbegin é o nosso elemento 2. Então, está funcionando. Agora, a partir dessa lista, eu vou remover a cabeça dela, que é o elemento 2. Me sobra o 4 e o 7. Também está funcionando aqui. O nosso último elemento ainda continua sendo o 7. E o nosso primeiro elemento continua sendo o 4. Então, o encadeamento está funcionando. O tamanho da lista é 2. Vou remover agora o 4. É para sobrar agora apenas o 7. Sobrou. Nosso elemento final, nosso nó final, é o 7. Então, o ponteiro está batendo. E o nosso nó inicial é o 7 também. Está batendo aqui no caso. E agora, nós vamos fazer a remoção do 7. Vamos remover na cabeça de uma lista que possui apenas um único elemento. Ao fazer isso, a nossa lista torna com o valor size igual a zero. E tanto o lbegin quanto o lend estão apontando para nulo. Então, com isso, nós testamos a nossa função de inserção na cabeça de uma lista... De remoção... Não inserção, né? Perdão. De remoção de um elemento que está na cabeça de uma lista duplamente encadeada. No próximo vídeo, a gente vê, então, com o caso, se o elemento está no meio ou no final da lista. E vamos fazer os mesmos testes aqui também. Então, é isso aí, pessoal. Vídeo rapidinho. Nos vemos, então, no próximo vídeo aqui do curso Dominando Estrutura de Dades 1. Forte abraço!